Hoje estamos aqui pessoal para apresentar para vocês uma das configurações que mais vêm no nosso site. Eu particularmente nem sei ainda qual que é, não sei se é processador AMD, processador Intel, se é a placa de vídeo da AMD ou se é a NVIDIA que a gente vai mostrar hoje aqui para vocês. Para isso, eu vou contar com a ajuda do nosso amigo Lucas, que é o responsável pela nossa linha de montagem, e ele vai me falar qual a máquina que mais saiu esse mês. E a máquina que mais saiu, a gente vai escolher um cliente felizardo aqui e vai mostrar essa configuração para vocês em detalhes. Então para você que está assistindo o nosso vídeo aqui, não esquece de deixar seu like lá embaixo, se inscrever no canal se não é inscrito ainda e vem comigo e vamos na linha de montagem conferir essa máquina em todos os detalhes. Conversei ali com o Lucas, nosso responsável, na nossa linha de montagem aqui, e a máquina que ele apresentou para a gente, como uma das mais vendidas aí do mês, é um i5, tá? Não precisa ser um i5 de última geração, no caso um de oitava, no nosso caso aqui temos um i5 de sétima geração, um Intel Core i5-7400, equipado junto com uma GeForce GTX 1060 de 6GB. Essa configuração aqui é um dos principais motivos que ela deve ser uma das mais vendidas, justamente pelo seu custo-benefício. Uma 1060 hoje roda basicamente todos os jogos do mercado, e um bom processador quad-core como o 7400 de sétima geração é suficiente para segurar uma placa de vídeo dessa. Aí o restante do kit basicamente você precisa equilibrar nas specs que os jogos pedem basicamente, e o suporte para o kit. Então temos aqui uma placa-mãe da Gigabyte H270M, para segurar o nosso processador 7400. Não necessita ser uma placa-mãe Z270, né? Porque nós vamos fazer o overclock, então uma H já serve no nosso caso aqui, o processador não tem destrava para o overclock mesmo. Memória RAM, hoje basicamente qualquer jogo do mercado sofre muito bem de 8GB, e é o nosso caso aqui. 8GB em um único Paint DDR4, a frequência de 2133 MHz. Armazenamento, para você poder colocar todos os seus jogos, é o básico, um HD de 1TB, SATA 3, 64MB de catch, 7200 RPM. Padrão 3.5 molhadas, o modelo aqui que nós vamos utilizar é o da Toshiba, nesse caso. Proque de vídeo, que é a cerejinha do bolo aqui, uma GeForce GTX 1060 de 6GB. Roda qualquer game do mercado em Full HD, sem nenhum problema, qualidade gráfica muito boa, e ainda trabalha com o pacote de experiências da NVIDIA GeForce. Então, no pacote Experience, você tem, por exemplo, a indivídua Shadowplay, que você pode gravar e streamar sem nenhum problema, sem perder quase nenhum desempenho dentro do seu jogo, diretamente para as redes, como o Twitch, YouTube, e até mesmo o Facebook, diretamente pela sua placa de vídeo. E fonte de alimentação, que é o que vai suprir a alimentação do nosso kit aqui, é uma KeyCast da Aerocool de 500W, com certificação 80 Plus Bronze, tem IPFC ativo, então não necessita ligar no estabilizador, pode ligar diretamente na tomada, que vai suprir tranquilamente e ela já vai fazer a correção de energia automática. E o gabinete, que é a parte estética, que é onde vai segurar todas as nossas peças, temos um gabinete aqui da Cooler Master, um Lite Elite bem bacana, é um gabinete compacto, Midi Tower, no padrão preto, com os detalhezinhos em vermelho, e ele tem uma lateral em acrílico fumê, para você poder enxergar todo o seu hardware dentro do gabinete. É uma configuração realmente muito boa, custo-benefício, preparado para rodar qualquer game do mercado, e você tem a possibilidade de upgrades futuro, seja de placa de vídeo, de processador, ou até mesmo de memória RAM. E hoje vamos aproveitar aqui, que a nossa proposta da máquina, que nós escolhemos aqui, é uma máquina, um custo-benefício, uma máquina focada para eSports, e o meu editor separou aqui um mouse que a Amanda Ladasal e mandou para a gente, tá? Olha só, quase caiu aqui, ó. Tem o EC1B para mostrar hoje para vocês aqui, que como o nome aqui já diz, ele é um mouse para eSports. Então, para você que gosta aí de games eSports, procura o mouse para games de FPS, o foco desse carinha aqui, em específico, é para o CSGO. Inclusive, vocês podem ver que ele vem com a chavezinha ali, o alicatezinho da Diffuse, né? Então, você pode ter um mouse ali, que vai provavelmente fazer você desarmar muito mais bombas, dentro do CSGO. Na verdade, acho que você não vai se desarmar mais, mas vamos fazer um box aqui e mostrar para vocês em detalhes, tá? Esse mouse aqui, ele é bastante premiado, ele basicamente traz o design que já vem há um bom tempo, já nos mouses da Zoe, mas que é um design que já agrada muito, né, os jogadores de eSports, principalmente os jogadores de CSGO, que basicamente é aquela pegada típica ali dos mouses, lembra bastante o mouse da Microsoft, que é uma pegada muito boa, uma ergonomia muito boa, que cabe em qualquer tipo de mão, em qualquer tipo de pegada, é um mouse leve e sem muito friula, né? Ele vem embalado dessa maneira aqui para vocês, ó, tá? Então, você tem a embalagenzinha dele preta aqui, tem o mouse, o cabo, não vem muitos acessórios assim, ele é bem focado no produto mesmo, como eu já falei para vocês, ó. Deixa eu puxar aqui o mouse, vamos ver o que mais vai ter aqui, já mostro para vocês, vamos puxar todos os acessórios e a gente mostra. Deixa eu ver, foi. Ó, vem um guia de usuário aqui para vocês, tá? Especificando todas as informações basicamente do mouse, tudo certinho da Zoe aqui, Mouse for Sports, aqui está na frente do guiazinho de usuários aqui, né? Então você pode estar lendo aí depois, em detalhes. Vem aqui, Game Service, tá? Então é mais ou menos falando das garantias já dos processos aí da Zoe. Vem um joguinho aqui que acho que vem uns 16 mouse feeds, ó. Então são para você colocar na parte de baixo do mouse, quando desgastar os teflons ali, você pode estar trocando e colocando outros, para ele sempre ter o melhor deslize possível em cima da superfície do seu mousepad. E além disso, tá? Ele vem com adesivinho, uma badzinha aqui, tá? Um papelzinho mesmo para você colar na frente do seu gabinete da Zoe, que você preferir, você pode estar colando no guarda-roupa, no espelho, onde você quiser aí, né? Vamos focar aqui no mouse para vocês, tá? Esse modelo aqui basicamente, ele é um EC1, né? É B, modelo B que já é atualizado, é com sensor PixArt, é o PWC, se eu não me engano, 3360, vai estar aqui na tela para vocês o nome dele certinho. Ele já é a última versão dos sensores da PixArt, então é muito bom esse sensor. Basicamente, como eu já falei para vocês, ele traz uma carcaça simples, uma proposta simples no mouse, mas ele investe em precisão, em um mouse que seja confortável e que vai te dar mais performance, principalmente para jogadores de esportes. Esse sensor realmente é um sensor bem premiado. O DPI dele basicamente vai de 400 até 3200 DPI, eu sei que jogadores de CS geralmente usam a DPI bem baixo e correm de um lado para o outro em cima do mousepad, então você vai estar utilizando provavelmente o DPI bem baixo nesse mousepad, nesse mouse, né? Aqui não é o mousepad. Na parte de baixo ele tem a luzinha aqui do sensor, mas basicamente é a única luzinha que você vai ver nesse mouse aqui, tá? Se você é o cara que gosta, por exemplo, de LEDs RGB, de um milhão de botões em cima do mouse, esse aqui não é para você, tá? Ele é focado em uma cor só, é uma cor chumbo meio azulado em todo o mouse, bem bonito, por sinal, com a logo da Zowie lá na parte de baixo, que não acende, a logo da Defuse ali do CSGO, dois botões aqui laterais, ele não é um mouse ambidestro, então você não consegue, né, estar ativando pelas duas mãos todos os botões, logo da Bank aqui na parte de baixo, botão de scroll e os dois cliques, tá? A maioria dos mouses, eles vêm com aqueles switches Omron, né? Aqui nos cliques. Esse aqui é um switch um pouquinho mais pesado, tá? Mas ele é muito bom ser pesado, por quê? Porque você pode não correr o risco de você estar atirando sem querer, ou estar disparando rajada aí sem querer dentro do CS, então ele tem um clique um pouquinho mais pesado, justamente para você não errar e não acabar atirando sem querer dentro do jogo. O mouse dele é que o cabo dele, como vocês podem ver, ele não é aquele cabo de malha trançada, né, aquelas coisas assim, é um cabo basicamente de plástico, mas ele é bem longo, né, tem uns dois metros mais ou menos, e a ponteira dele é USB Gold Platt, de que ela vai ajudar a não oxidar tão facilmente, se você mora em regiões com maresia, por exemplo, ele vai dar um auxílio nisso. E aqui na parte de baixo você tem os quatro teflons nas pontas, que você pode estar substituindo pelos outros que vêm ali junto na caixinha dele. Ele tem a versão também, tá, EC2B, que a EC2B, a única diferença para essa aqui é que ela é uma diferença, um tamanho um pouquinho menor, então ele é menos largo e menos comprido, então é para mãos um pouquinho menor. Para a minha mão que é maior, esse aqui já fica bem perfeito, consigo utilizar ele tranquilamente, tá? Então, esse aqui é o mouse da Zoe, ele já está disponível provavelmente no site para vocês estarem comprando, então fiquem de olho se não tiver ainda, né? Vocês podem estar mudando o DPI aqui na parte de baixo, pode estar mudando a rasterização dele também aqui na parte de baixo, tudo em botões que são bem escondidinhos, e eu acho que é uma ótima dica aí para o pessoal que curte um mouse aí mais focado para esportes, principalmente para a CSGO, né? Porque esse aqui vem com um detalhezinho ali próprio para o game já, CSGO aí, provavelmente você vai desarmar muito mais bomba que a galera dentro do seu time aí. Agora vamos responder umas perguntas aí da galera. Para você que quiser mandar sua pergunta, comenta nesse vídeo aqui que a gente vai estar respondendo no próximo vídeo, sempre trazendo as dúvidas aí de vocês aqui no nosso material. Primeira pergunta aqui é do Giovanni Damasceno, ele mandou aqui, ó, eu queria agradecer a Pichal pelo carinho que me entregaram o meu PC com ótimos gráficos, RTB bom demais demais, ele colocou demais duas vezes, então realmente é muito bom. Eu recomendo vocês comprarem o PC. É isso aí, o Giovanni comprou a máquina RTB, para você que não conhece as máquinas RTB, eu estou deixando o link na descrição e também aqui no cards para vocês, e lá vocês podem estar comprando as máquinas RTB, que elas são basicamente a pronta entrega. Você comprou uma máquina hoje, no dia da aprovação, ela sai aqui da Pichal Informática e está indo para a sua casa. São configurações pré-definidas pelo nosso algoritmo e pré-montadas pelos nossos montadores. Então, você comprou a máquina, ela basicamente é instantânea, já vai para a tua casa ali, logo após a aprovação do seu pedido. Então é uma opção interessante para quem não quer esperar muito uma configuração gamer, né? Próxima pergunta aqui é do Victor, tá? Ele colocou aqui, ó, já posso me eludir achando que as outras placas de vídeo vão ter uma redução no preço? Provavelmente a gente está falando das novas placas RTX 2080, 2070, 2080 da TI, né? Então, na verdade é assim, eu acho que você não pode se eludir ainda, porque essas placas de vídeo, primeiro que elas estão um pouco longe de aparecerem ainda no mercado, a gente já tem as pré-vendas, mas elas vão chegar ali a próxima do dia 20 de setembro só. E os preços que elas vão vir no mercado também são preços mais elevados, a 2070 ela é na casa dos 499 dólares, e daí tem placas de 700 e poucos dólares e mil dólares, basicamente. Então, são outros segmentos de placas de vídeo. Atualmente você pega uma 1080 da TI que já tem um ótimo desempenho, ela está na casa dos 499 dólares também. Então, a placa de vídeo que vai custar no preço de 2070 e 2080, a 1080, 1070, a 1080 da TI, essas placas não vão provavelmente trabalhar tanto o preço, pelo menos no início agora como na maioria dos lançamentos. Pelo menos não foi repassado para a gente nenhuma alteração de valor ainda. Então, não conte com isso pelo menos por enquanto. JG Gold aqui, ele mandou aqui para a gente, Pichal, o processador i5-7640X ainda vale a pena? Cara, esse processador é complicado. Eu acho que ele é um processador que ele é meio que deslocado, sabe, na proposta dele, porque ele é um processador i5, que ele está numa plataforma x299, a plataforma x299 é a gente conhecida por i9, por i7, são processadores de alto nível e que trabalham com mais lanes PCI, geralmente para quem vai trabalhar com edição, com mais servidores, com mais memória RAM, quad channel, etc, ele usufrui de todos esses benefícios. E eu não vejo muito a ideia de um i5 estar dentro de uma plataforma dessa. Então, eu acho que ele é um processador, nem quando lançou, ele é um processador tão interessante, ainda mais se a gente for falar para o público game. Então, é um processador que eu não recomendo muito, porque as placas mais, no geral, são muito caras, para você formar quad channel é tão barato também, e é uma plataforma que você não vai usufruir num poder de um i5, por exemplo. Então, eu não vejo muita lógica nesse CPU aí. Outra pergunta aqui é do Elon Gameplay Oliveira, ele mandou, estou sempre acompanhando o seu canal top, amo os seus vídeos. É isso aí, Elon Oliveira, para você que está acompanhando o nosso vídeo, deixe seu like favorito, faça como o Elon Oliveira, acompanhe todos os vídeos, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, e deixe a opinião lá embaixo para a gente trazer nos próximos vídeos aí para vocês, beleza? Vamos lá, a próxima pergunta aqui é do SalmãoBR12. Salmão, salmão é bom, hein? É mais sushi. Uma pergunta, além de vocês venderem e montarem na computadora, vocês montam notebooks gamers? A gente não monta notebook gamers, mas a gente vende notebook gamers. Então, no site, você pode encontrar alguns modelos da Acer, lá tem disponível, acho que alguns modelos da Acer e Samsung também, e tem modelos gamers lá, inclusive a gente trouxe vídeos aqui no canal também, e eu vou deixar no cards lá para vocês, está mostrando um comparativo de um PC gamer versus um notebook gamer aqui no canal, e claro que tem outros modelos lá e você pode estar escolhendo. Nosso foco é máquina gamer, mas tem alguns modelos de notebooks gamers caso você queira comprar lá também. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês estão curtindo mais esse vídeo, se você curtiu, deixe seu like lá embaixo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, e deixe sua opinião lá embaixo para a gente trazer mais vídeos aí para vocês com materiais que vocês acham interessante, beleza? Não esquece de comentar lá embaixo também sobre o formato do vídeo, a gente está fazendo as minhas alterações, espero que vocês estejam curtindo. Nos vemos no próximo vídeo, galera, até a próxima. Vou te falar aí, hein, gostei desse negócio de jogar o mouse, hein? Vamos usar em todos os vídeos agora, só o problema é a gente usar com placa de vídeo. Fazer um joguinho de caçador, assim, ó, começar a jogar bem mais forte.